Eu já vi muito isso acontecendo, esses escorpiões, nossa, injetou ali perto da cabeça, esse escorpião aqui é enorme, lembrando que, nossa, já pegou, já pegou galera, isso é mano, tá crendo, é o escorpião ali, vai comer um por trás e o outro pela frente galera, nossa mano, o grilo ali é canibal mesmo, tá comendo a coxa do amigo, eu disse a vocês mano, quem não tá acreditando, tá vendo aí, fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês meus belos escorpiões galera, olha só isso daqui gente, e hoje eu achei mais um belo escorpião na minha humilde residência, olha só isso galera, os escorpiões aqui tem de ruma, olha só o tamanho desse belo escorpião, esse escorpião aqui é enorme, olha só, comparando o tamanho desse pra esse, é muito maior, vou colocar eles juntos aqui, será que eles vão se dar bem hein galera, será que os escorpiões vão se dar bem, vou colocar ele aqui dentro, mas já já eu vou tirar ele, porque galera, hoje eu vou colocar esses belos escorpiões para se alimentar, mas não, eles não vão se alimentar com qualquer coisa, hoje eles vão se alimentar com isso aqui galera, grilos carnívoros, gente, eu comprei mais de 20 grilos aqui no mercado galera, e olha só, os bichos quase todos se comeram gente, não porque eles estavam com fome, mas sim porque eles são carnívoros, isso mesmo, porque eu tinha criado grilos antes e eles não se comiam assim galera, olha só o tamanho desses grilos gente, olha o tamanho desses bichos, são enormes, para um escorpião pegar um grilo desse, vai ser uma luta, esses grilos aqui comeram todos os menores e eles são muito fortes, eu não vou colocar ele nessa parte aqui, porque é muito grande, eu acho que eu vou colocar nessa pequena aqui ó, a gente vai ter aqui mais opção para gravar e vamos ficar mais tranquilos galera, então bora lá, vou colocar primeiro aqui os escorpiões, já que os escorpiões não voam nem pulam, vou deixar eles aqui bem tranquilos, com uma pinça, olha só, lembrando que vocês nunca devem fazer isso em casa tá galera, eu sei o que eu estou fazendo tá gente, tenho muita experiência, vixi amigo, voraz, olha só isso, olha só isso, gente, que escorpião é esse, toda a vida que eu pego um escorpião novo eles são assim galera, sempre, 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 Olha só, esses escorpiões aqui que eu já criei há um tempo, eles são mais quietinhos Porque parece que eles vão se acostumando aqui com a pinça, com o manuseio Olha só como é mais quietinho, tá vendo aí galera? É bem mais quieto Olha só que bizarro Olha a quantidade de escorpiões que nós temos Vamos colocar a tampinha aqui em cima E vamos ver aqui nossos belos grilos Nesse momento aqui eles estão dormindo porque é dia Esse grilo aqui é gigantesco Meu Deus, que bicho grande Um desse aqui galera eu não encontro nas ruas Pelo menos aqui na minha região eu nunca encontrei um grilo tão grandão assim Eu vou colocar o máximo de grilo que eu puder Porque os escorpiões também estão querendo se alimentar Mas lembrando que... Nossa, já pegou! Já pegou galera! Meu Deus! Vou colocar outro aqui Meu Deus, já pegou! Caramba, que incrível! Que que é isso? Olha só gente O escorpião já pegou, gafangou o grilo gente Caramba, nem esperava que isso ia acontecer agora Olha só Mas eu vou continuar colocando aqui Para ver se todos os escorpiões vão de fato aí se alimentar Então bora lá Tem vários grilos aqui Vários, vários, vários e vários Vamos lá Vou colocar ele aqui Vixi! Perdi a perninha de um galera Desculpa aí gente Mas por mais que o escorpião não coma ele Ele consegue viver bem Nossa, eu não estou pegando só na perna dos bichos galera Meu Deus! Pulou na minha roupa Gente, esses grilos aqui pelo fato deles serem mais pesados Eu estou percebendo que eles não conseguem pular como os outros grilos Vou deixar aqui gravando para vocês verem como vai ser a alimentação do nosso belo escorpião Enquanto o outro está ali, olha só Mexendo com o escorpião Não tem noção do perigo Talvez esses grilos aqui nunca tenham visto um escorpião na vida Olha só o outro ali, parece que está querendo roer o escorpião O que é isso? Olha só mano, está querendo roer o escorpião ali Lembrando que esses grilos aqui tem mandíbulas muito fortes Assim como gafanhotos também E olha só, vou deixar aqui com vocês Para vocês verem aí Como é que o escorpião vai se alimentar aí da sua presa Nossa, começou a injetar Começou a injetar galera Gente, lembrando que o escorpião tem a peçonha Na garra, tem um veneninho aí na garra dele Nessa pinçazinha aqui, olha só E esse gancho aqui gente Vai injetar como se fosse uma agulha, uma injeção mesmo Que vai paralisar os músculos aí do nosso inseto Olha só, podemos ver que os bichos estão aí Tudo embaralhado um em cima do outro Os grilos aí parece que não sabem o que é um escorpião O outro está ajudando galera, olha só Vai comer um por trás e o outro pela frente galera Eu já vi muito isso acontecendo nesses escorpiões Nossa, injetou ali perto da carapaça da cabeça mano Caramba, que incrível Olha só onde ele foi botar a garrinha Nossa, não está saindo um líquido aqui Será que é o veneno que ele botou? Olha, porque ele furou galera Agora ele furou ali atrás E os outros grilos aqui parece que estão pressentindo alguma coisa Olha só a cara deles Eu vou deixar aqui para vocês verem como vai ser a alimentação do nosso belo escorpião Será que os grilos vão atrapalhar? Nossa mano, o grilo ali é canibal mesmo Vamos dizer isso a vocês galera Ele está comendo a coxa do outro amigo Eu falei a vocês mano Olha só Vamos comer a coxa do amigo Está comendo a coxa do amigo Eu disse a vocês mano Quem não está acreditando, está vendo aí Que os grilos comem os próprios grilos Gente, isso é bizarro O reino animal é bizarro galera Imagine aí se Sei lá, humanos fossem assim galera Meu Deus Mas ela vai comer tudo Talvez deixe só os espinhos ali Imagine aí gente O bicho aí comendo A coxa do próprio irmão Ou do próprio amigo Do lado dele Comendo a coxa Se não for a dele Que essa coxa provavelmente pode ser a dele Que ele está faltando uma também O reino animal é simplesmente incrível Outro aqui Está de boa O escorpião vai esperar Ele se paralisar Olha só A bravura do nosso escorpião O nosso escorpião O belo caçador galera Por isso eu gosto do escorpião gente Porque ele caça Demais É um animal incrível Eu também amo muito as lacraias As lacraias são caçadoras muito vorazes Gente Eu tenho uma lacraia gigante aqui Vou deixar até no card aí Para vocês verem Olha só o escorpião Dando outras picaduras aí Olha só Dá para ver ali o músculo Que ela está se alimentando Estão vendo As fibras então É bastante proteína Mano Enfiou ali atrás da cabeça Não estou acreditando Olha só isso Acabou galera Não sei como é o sistema nervoso central aí Do grilo Mas eu acredito que a cabeça Deva controlar muita coisa Olha só Parou Paralisou já galera Já paralisou o bicho Vocês estão vendo aí Que o grilo não está mais esboçando reações Olha Parou de esboçar reação Por quê? Porque Já fez efeito Já está fazendo efeito Olha só Gente Imagens incríveis Nem o Discovery Tem imagens tão incríveis Igual O canal Incrivelmente curioso Olha só isso Mas vocês estão vendo aí A quelícera do escorpião São tipo mini presas Que ele vai se alimentando aí E colocando aí Para dentro da boca Acho que eu vou deixar ele um pouquinho parado aqui Vou fazer o timelapse E deixar vocês vendo aí Como o escorpião Se alimenta Olha só as quelíceras ali Vou dar um zoom aqui Para vocês verem Olha só Não sei se dá para ver legal aí Gente Que bizarro Olha só isso Nossa É incrível o reino animal Eu imaginaria isso como alienígenas Galera Se esses bichos aqui fossem do nosso tamanho Olha só É muito difícil a gente ver uma imagem assim Tão aproximada Provavelmente alguns escorpiões Vão começar a se alimentar também Daqui a pouco Um grilo desse tamanho galera Como vocês podem ver Do tão maior que o escorpião Talvez em peso Não em comprimento Mas em peso Ele é bem grande Provavelmente não vai comer sozinha Os outros grilos também vão começar a se alimentar dele Tenho certeza Neste exato momento O escorpião vai começar a atacar outro grilo Ele não se saciou apenas com um grilo Gente E ele foi atacar outro Olha só como foi que aconteceu Gente O grilo estava passando E ele deu uma picada E daqui a pouco Vocês vão ver Ele se alimentando De dois grilos Esse escorpião Não está para brincadeira Hein gente E agora Ele continua Atacando o grilo Gente O outro já perdeu a vida Mas esse ainda Continua vivo E o escorpião Vai comer os dois Galera Esse bicho é muito guloso Olha só Acabou com um E depois Vai se alimentar Do outro Uma eternidade Depois Galera Já se passaram Várias horas E gente O resultado foi incrível Eu deixei esses bichos Durante a noite Aqui dentro Porque eu tenho que dormir Não é Mas esses bichinhos aqui Não dormem Porque eles são Noturnos Eles não dormem Durante a noite Galera E olha só O que aconteceu Aqui Gente Esse escorpião Aqui foi o último Que eu peguei Galera Aquele que eu mostrei No comecinho do vídeo Que eu tinha acabado De encontrar Na minha casa E olha só O que aconteceu Galera Esse bicho aqui Fez a maior bagunça Ele pegou Esse grilo Aqui Pegou esse grilo Aqui Que acabou Com a cabeça dele Esse escorpião Grandão Aqui Galera Pegou esse grilo Aqui Gente Olha só Que deixou ele Sem cabeça E depois Gente Pegou Esse Outro Grilo Aqui Olha só Que incrível Esse escorpião Aqui Tá arrasando Gente Mas antes Quem tinha picado Galera Foi esse daqui Vocês estão vendo Aqui que ele tem Essa listra Na barriga Essa listra Aqui galera É porque O escorpião Se dilatou Seu tórax Podemos assim dizer E tem muita comida Na barriga dele Olha só Essa listrinha Preta Isso aqui É comida Gente Esses bichinhos Aqui estão Muito bem Alimentados Olha só Esse daqui Ficou de boa Não quis comer Hoje E eu quero Que vocês deixem Um nomezinho Para cada um Deles Comentem Quatro nomes Galera Comentem aí Quatro nomes Esses escorpiões Aqui eu encontrei Num período De um mês Gente Aqui na minha casa Ainda tinha outro Que acabou Falecendo também Mas Esses aqui Foram encontrados Em muito pouco Tempo Então gente Esses bichinhos Aqui Se eu deixar Aqui mais Dois Dois Ou três Dias Galera Não vai sobrar Nada Desses grilos Nada 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 Esse grilo Aqui Será que ele Tá com vida Não Olha só Meteu a cabeça Ali Então é isso Aí galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa Deixa o like Se inscreve No canal No canal Esse conteúdo Aqui É único No youtube Único Canal No youtube Que faz Esse tipo De conteúdo Que mostra Mesmo Os bichinhos Galera Não Eu não faço Só falar Dos bichos Eu mostro Na realidade Deles Os nossos Belos Escorpiões Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Aqui Deixa o like Zão Embaixo Se inscrevam No canal Ativem o sininho De notificações Tamo junto Galera Valeu Falou E até O próximo Vídeo Vídeo